Eu sou praeiro, sou guerreiro Eu sou guerreiro, eu quero mais o quê? Atenção, meu povo, levanta da cadeira Porque agora o coro vai comer Um, dois e vamos sair de chão Eu sou praeiro, sou guerreiro Tô solteiro, hein? Hoje tem, hein? Eu sou traeiro, poderreiro Eu tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais verão, tesão, vereiro Quero mais amor, que eu tô no coração Quero dinheiro, quero traiçol Quero namorar, quero mais alegria Quero Rio de Janeiro, tempo de paz Alô, pode, alô, pode, folia Levanta, sai do chão Porque sou traileiro, oh Eu sou doitoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou Edilmar Rau, meu irmão Se joga Porque sou brasileiro, oh Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval E aí, doutor? Eu sou praieiro Sou guerreiro, hein? Toma junto e misturado É nóis! Eu sou praieiro Sou guerreiro, eu tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais verão, tesão, vereiro Quero mais amor, que eu tô no coração Quero dinheiro Quero traiçol Eu quero namorar, quero mais alegria Quero Rio de Janeiro, tempo de paz Quero Rio de Janeiro, tempo de paz Alô, minha gente Sai do corpo, meu irmão Quero mais o quê? Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do carnaval Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, inteiro Eu sou do carnaval Eu estou em sintonia Ei, telefone, bora deixar aqui agora Já está aí no vídeo, já? Mas você fala também Ainda não estou, o telefone Pega, corre, pega lá com a caneta agora 98109-1818 98109-1818 Me liga que eu estou aqui esperando Pode ligar e comprar para ele Estou na hora, fala comigo Descansa aí Neilo já está aqui, tudo bem, Neilo? Boa tarde a todos Neilo, você é da nossa Reino Unido Você compôs o enredo desse ano Fala para a gente, então, como é que está E a nossa rainha voltou aqui Porque é o Jean que está assistindo a gente? É Jean? Ah, é o Chilice, está assistindo a gente Então, cara, são milhares de alôs Bora para cá, o palco é grande Vamos lá, vamos lá E o problema é que a gente vai quebrar todo o protocolo Bora, mano, a gente quebra o protocolo aqui ao vivo Se fosse o jornal, ia levar um tapa Mas está bom, vamos lá Fala tudo para a gente Só dar uma retificada A composição do enredo não é minha Ah, não é sua? Não, não, não Bom, assim que é bom que é ao vivo Que a gente leva na cara de novo A composição do enredo é de Nanau e Clemilto Pinto Clemilto que é o presidente da Harmonia Diretor da Harmonia da escola Certo E o samba-enredo é de Bosquinho Poeta Marquinhos Negritude Então, tu não é esse compositor, não? Não, eu estou hoje como diretor da escola Diretor executivo e presidente do Instituto Reino do Amanhã Veio o dono da escola para falar com a gente Todo mundo convidado hoje no Sambódromo Como é que está a expectativa para essa grande apresentação de vocês hoje no Sambódromo? A Reino Unido está prontíssima, a escola está na cabeceira da pista para mais um grande carnaval Que é o de praxe da Reino Unido É muita emoção, é muita competência A Escola do Morro, a Verde e Branco do Morro sabe fazer carnaval com emoção Principalmente porque conta com o carinho especial de uma comunidade apaixonada pelo samba Legal, e esse trabalho começa assim Acabou o carnaval esse ano e já começa o próximo, é assim que funciona? A Reino Unido, ela faz samba o ano inteiro com o Pagode da Resistência Todos os sábados lá em frente à escola Então, para nunca O ano inteiro Trabalha a arte e educação com as crianças de 6 a 16 anos Com o projeto Instituto Reino do Amanhã Fomenta projetos de cultura como Poesia Solta na Rua, do Ivan de Oliveira Que sempre faz e leva a intelectualidade para lá O jornalismo da Band mostrou, inclusive Mostrou, mostrou Então, é isso, é a Reino Unido É a Reino Unido, é a emoção A Reino Unido é carnaval E vem com o tema Na arte de se comunicar, vem o meu reino encantar Que vai falar da comunicação Da forma de se comunicar Desde as imagens supestres, dos sinais de fumaça Até o advento das redes sociais Facebook, WhatsApp, enfim Muito massa Então, convido a todo mundo Que é de graça É só ir para o Sambódromo para assistir vocês, não é? Vamos lá E só para ressaltar também a questão Que nós vamos estar tendo uma inovação com inclusão social Que nós teremos uma ala de surdos e mudos Muito bacana Que cantarão o samba em sinal de libra E sentindo o pulsar da bateria O ritmo com o pulsar da bateria E estarão lá emocionando Isso vai ser um dos ápices do nosso carnaval E a gente vai mostrar o... Vamos filmar hoje Amanhã a gente mostra aqui no Band Fim Vamos mostrar Lógico E quero convocar, Nathan Toda a nação reino-unidense Recebeu a ligação agora Que as fantasias estão acabando Corram para a quadra Vão comprar a fantasia Está lá o negócio pegando fogo A Reino Unido vai mostrar Um dos maiores carnavais da sua história Porque é o carnaval da superação Boa Está sendo um dos piores momentos para se fazer carnaval E é nesse momento que a gente se reinventa E mostra que a Reino Unido é Reino Unido Muito massa Então bora Já que a rainha está aqui Né, rainha? O Jean está te assistindo Você não precisa mais um pouquinho? Por favor Mais um teminha para mim Essa mulher Ô, Márcio Prepara ela Mostra aqui ela Como ela está bonita Olha aí, rapaz É a nossa rainha Hein, Monteiro? Hein, Monteiro? Mostra a mulher, Monteiro Se bora Se joga! Obrigado, meu amor Sucesso hoje Arrebente, tá bom? Linda, 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 linda Obrigado, Neilo Sucesso para vocês Obrigado O WhatsApp está bombando Daqui a pouquinho já vou ter que me despedir Ô, Cristiano, entra aí Se prepara aí Daqui a pouquinho tem que me despedir O telefone está no seu vídeo Manda sua mensagem 9161-0606 Band Folia Continua amanhã Meio-dia Amanhã tem Banda Impacto Segunda-feira, gente Tem, sabe quem, gente? Segunda-feira tem Cauchy Eletrizado Também tem Banda Bem Brasil E é claro Com certeza Na terça-feira Tem Dendê A2 E os principais blocos de rua Ah, hoje eu vou para a banda Fulano de Itauaete Não vai anunciar Mas as principais bandas da nossa cidade Com certeza A gente vai estar mostrando Durante essa grande programação Do Band Folia 2016 Manaus com tudo E agora tem mais eles Marrakech 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 Vamos, vamos, vamos Cadê meu bailado? Meu bailado Quero ver todo mundo aqui Essa música com certeza também Marcou a história Lá no passado E vamos relembrar ela aí Junto com vocês, hein? A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando arrasta uma mina E depois E depois E depois E depois Senhora Marrakech Esse é o clima, hein? Mão de Folia Vamos juntos A balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora E quando arrasta uma mina Leva um pouquinho E depois 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 Vem minha moçada Minha ansada Minha turma Meu povão Vem mulher boa A gente é boa Coisa linda Luta não E mora sem chapéu Essa moda Dançadeja Eu vou perguntar Levanta a mão Você que tá em casa Levanta a mão Como aqui é tudo louco, hein? E depois 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 Coisa boa Pode Folia É tudo nosso, hein? Bastinho, bastinho, bastinho Vamos assim, ó Vamos pro queixê Vamos pro queixê Será que eu aprendo? Vem, vem, velho Eu aprendo um pouquinho E assim, ó Arte sem fronteira E depois E depois E depois E depois E depois Vamos mexer Mexe gostoso Mexe, vai, vai E vamos pro arraguete E depois E depois E depois E depois E depois E depois Vamos pro que vamos Vamos pro que vamos Vamos pro que vamos Nós aqui da emissora Grandes empresas Juntas com certeza Fazendo Essa grande transmissão Do Band Folia Uma grande Parceria com o jornalismo Aqui da Band Com a nossa editora Chefe Rosimara Toda a equipe Aqui da Band Um grande beijo Ela disse Ela disse Não fala Aí ela disse Não fala Aí eu falo Ela disse Não fala Aí eu falo Companhia de dança Sucesso pra vocês Voltem Amanhã vocês voltam, né? É Tá cansado Amanhã vocês voltam, né? Perfeito Amanhã é mais cedo O Natanzinho tá chegando Com o Band de Folia Meio dia Com a Banda Impacto Segunda e terça Também Meio dia Todo mundo ligado, hein? E aí agora Vou embora Cadê, Cristiano? Estamos a tempo Daqui a pouco tem banda Pois é Vamos começar A gente tá começando hoje A banda Graças a Deus Aqui pelo Band de Folia Vamos indo agora Daqui a pouco Pro Lapa Bar Lapa Bar Banda do Lapa Aí a noite estamos Na Banda do Liguarudo Amanhã estaremos No Bloco das Piranhas Meu parceiro Teco E no Bloco dos Pitbiches, né? Ela mesma vibe Na segunda-feira Tem Banda do Mocotó Banda do meu parceiro Sinésio Banda do Gigante Né? E tô na barca Lá na Cidade Nova Na terça-feira Estamos no All Night No Bairro da Fantasia E depois a gente Corre pro Lapa de novo Tamo junto Voltinho, um abraço All Night Top Tô indo embora, gente Amanhã a gente está de volta A Banda de Folia Continua na Bande A gente não para Tem mais Marrakech Valeu! Vamos assim, ó Bebeu água? Tá com sede Tá na Bande Tá na Bande Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral No meu dia Você vai ficar legal Alô, tá brita, papai Bebeu água? Tá com sede Quer beber? Quer mamar? Quer enhar? Quer namorar? Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Água mineral Eu vou te ar E você Vai ficar legal E cachaça? Se joga, se joga Alô, meu parceiro Jorim Caju em clube Cidade Vamos juntos Cachaça, mas o amor Me pegou Puro e verdadeiro Fatura, fatura Pra lá de fevereiro Pra quando chegar A festa junina Você vai se lembrar A gente sempre aqui Cachaça! E se a canoa não virá, rolê, olê, olê, olá E eu chego lá Cachaça, canoa não virá, rolê, olê, olá Eu chego lá E o quê? E rema, 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 rema dor Quero ver de pressa, meu amor E quando tô querendo só raiar Cachaça, canoa não virá, rolê, olê, olá Eu chego lá Cachaça, canoa não virá, rolê, olê, olá